bom olá pessoal de novo aqui pra saga é bom quem está acompanhando o vídeo é isso eu comecei eu fiz vídeo da primeira do letal do espelho do tabuleiro limpo do sobrevência agora estou aqui no chefe vamos para o chefe 2 está cansado vem um banho da barba aqui vamos ver que o que nos espera aqui por essa encrenca aqui nossa tem mais três boas esse posto deles tem um monte de bicho dentro vamos ver que deve tomei cansado já mas vamos ver se consigo chegar tudo ao final é que está o osso já tomei banho já fiz a barba agora vou comer o que temos aqui eu acho que a é sequência de um voto não é doutor cabão que espelho exato tá o chefe são de cada aula a mesma coisa né então tudo bem vamos ver se não ver cá tem contexto é que transforma uma pôrria perfeição devolvam lá caiu até tem comba né ontem comba e comba e comba e tem aqui vamos comba os quatro e tira dois 1, 2, 4 Se eu copiar isso aqui Ele vai dar 4 dano em área O que isso aqui faz? Invoca um lacaio que você descartou na partida Vamos ver se eu copiar isso aqui Hummm, eu tinha que jogar isso aqui um pouco antes Porque eu acho que posso matar aqui Não, 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 ataca aqui 5, sobrou, aí deu Boa, esse aqui foi mais fácil Não, não é mais difícil não, tá bom assim Ai meu Deus do céu, tudo isso aqui? O que temos aqui? 4, 6 2, 4 Seu feitiço custa um 0 Coloque um lacaio inimigo Revele o seu lacaio Não sei, não serve pra nada essa carta Coloque uma cópia do seu deck Matar esse empim primeiro Nossa, eu gosto primeiro Ué Voltou que pariu Voltou pra minha mão Voltou pra minha mão Voltou pra minha mão Voltou pra minha mão Eu não tenho carta Restaure 7 de vida Revalho o lacaio de cada Como eu tenho isso aqui Eu gosto de dar 14 de dano Coloca o inimigo no Funcionaria isso? Copiar Coloca o inimigo Deixa eu fazer isso aqui Tem que puxar essa carta Esse aqui ali Coloque uma cópia do deck Do seu oponente Do seu deck Coloque uma cópia do deck Do seu oponente Do meu deck Eu tenho que pegar isso aqui pra dentro Eu preciso dessas moedinhas Me dá as moedas 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 De outro jeito Tá Peraí 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 Eu tenho que limpar Eu tenho que limpar a carta Se eu bater aqui Isso Bata aqui Ele não tem carta E eu posso dar 14 de dano Isso Nele, né É isso, né É Posso dar 14 É isso mesmo Restore 7 de vida Como eu tô com isso aqui Vou dar dano, né Olha Restore 1 vida Pode dar dano Então é isso 14 de dano Nesse É isso mesmo, né É isso Eu tô com essa carta aqui É 10 de dano Não 14 de dano E agora é só matar Esse aqui Ah, esse aqui Foi tão Nossa Nossa, eu tô com fervendo a cabeça já Tanto que eu tô pensando aqui O que é aqui? Vamos dar uma mensagem pra mim Peraí, meu amigo É, putaria pra valer Eita, meu Deus O que é isso aqui? Vixe, vixe, vixe Ah, tá Já joguei muito com isso aqui Quando seu oponente comprar 3 velas Esse lá caiu desperta Vixe, então peraí Fetiço custam 0 Seus lá caiu custam Ah Roubi 3 cartas da mão do oponente Peraí É, isso aqui tá Bom Seus feitiços custam 0 Seus feitiços custam 0 Vai isso aqui mesmo Tá E esse aqui, meu makai custa 0 Bom, pelo menos aqui Tá custando 0 Beleza O que tem que fazer Eu vou pensar aqui Coloque uma cópia do deck Do suponente Troque de deck Coloque uma cópia do deck Não tem deck aqui, pô Coloque uma cópia do deck Do suponente no seu deck Não adianta Porra nenhuma Não tem deck Troque de deck Vixe, não adianta nada Isso aqui Ah Isso aqui Roubi 3 cartas Isso aqui faz o quê? Sempre que esse lá caiu Se receber dano Descarte Uma carta aleatória Puta que pariu E eu tenho isso aqui O que eu posso fazer? Causa dois danos Se ele sobreviver Dá um dano venenoso Aí 3, 3 Se eu dar dois danos nesse E eu roubo três cartas dele, né? Roubi três cartas Ele descarta uma Se eu Se eu jogar isso aqui Eu vou roubar três cartas Vai descartar uma carta Será que funciona isso aqui? Vamos ver Com dois de dano Lá caiu Eu tenho que matar Essa carta aqui dele Não ativou? Peraí Quando seu oponente comprar três Quando seu oponente comprar três velas Eu tenho três cartas Compre uma carta Não é isso? Três cartas Ah, essas velas estão comigo Então se eu pôr isso aqui Se ela vai comprar carta E compra vela Ela vai pôr três velas na mesa É isso, né? Vamos ver Comprou uma vela Comprou outra vela Isso Não tem mais carta Vai ativou ele Ativou ele E nós Eita Posso destruir isso aqui Pra não passar sem nada E esse aqui Eu posso copiar Ah, porra E copiar isso aqui Né? Fica 20x20 Ah, tá Ah, tá Vamos lá Bom trabalho, amigo Nossa, meus neurônios Estão fritando aqui Oh, shit Puta, peraí O raio da torrefação Uma arma de poder devastadora O que nós temos aqui? Temos o que aqui? Se não houver cartas Mano, não tem carta nenhuma Se não houver cartas Com três de custos Nosso deck Transforme em uma copia 3 barra 3 Assuma o controle De um lacaio inimigo Com três Escolha um lacaio aliado Conceda ao seu oponente Conceda a imunidade A um lacaio aliado Conceda a imunidade A um lacaio aliado O que isso aqui faz? Seus lacaios Tem eco Eco Escolha um lacaio aliado Vou roubar isso aqui Vou botar um Eco E... Tá, se eu roubar isso aqui Sempre que... Se não houver cartas De três de custos Eu transformo em uma copia 3 barra 3 De um lacaio Que é esse daqui Né? E aí vou custar custando um Custa um Um Dez dano E dez dano Então é só colocar aqui Esse saúdo Isso aí faz de mana E me treinar no todo mundo É isso? De porrada? Vai De porrada no todo mundo Que pariu? Por que eu tomei 100 de dano? Não gostei dessa Ai, essa porcaria aqui Causa o último suspiro Causa 100 de dano Ixi, eu tenho que ficar imune Eu tenho que ficar imune Isso aqui me deixa imune, certo? Eu tenho que fazer umas cópias disso aqui Eu precisei ter mais cópia Como isso aqui Concila a imunidade O lacaio aliado Se eu houver cartas Pera aí É isso? Pera aí Isso aqui me dá eco Pra não lembrar Eco Eco Então eu vou ter mais desse Então eu vou copiar essa porcaria aqui Eu posso copiar Pô, mas pera aí Se eu copiar isso aqui Vai custar 1 em 1, né? Vamos ver Vou copiar isso aqui Custa 1 Como é que também custa 1 Beleza Vamos copiar isso aqui Gente, vou colocar o meu transporte Pô, pera aí Precisa de espaço Pera aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá Vou copiar essa porca 1, 2, 1, 2, 1 coisa Não, mas o que ele dá? Ele dá 3 mais 3, né? Dá mais vida, né? Ele dá mais É isso Bom, eu preciso agora Eu preciso agora Pera aí Não, tá certo Porque isso aqui vai dar 10 de dano Certo? Blum Vai ficar com 1 de vida Isso aqui É isso, né? Ele tá com 11 Se os outros Eu ganho 2 Eu ganho 2, 2 Eu falo pro demônio Certo? Coloquei mais 1 Mais 2 Eu tenho que salvar a mana Eu preciso de mais vida aqui O que eu faço? Bom, eu vou fazer mais um desse Escolar o Nakaia aliado Esse eu não posso Vou devolver você pra lá Eu preciso de mais um espaço Aí Puta, mas eu não 1, peraí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não vou ter espaço Puta, eu tenho que pôr isso aqui? Me destruir Vê que vai dar Porque ele vai tomar Ele vai tomar Vai tomar 10 de dano, não é isso? 10 de dano Ele vai ficar vivo ainda Ficar com 1 E as bombas De onde eu recebo essas bombas Dele Não sei o que vai ser 10, 11 Ficou vivo Ele tá vivo Ficou vivo com 1 E as bombas Foi Foi Exata Foi 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 o mais fácil Ô louco Essa merece tomar uma água Puta, sem água Deixa eu Puta, acabou a água Eu vou buscar água rapidinho Mas eu vou fazer outro vídeo Deixa eu gravar de novo Caramba, essa aqui não foi tão difícil Foi assim O finalzinho aqui que deu pra Nossa, eu tô com a minha cabeça doendo já Ô louco, gente Deixa aí seu likezinho aí Vamos fazer o segundo vídeo Que é Esse outro boss aqui Vamos gravar de novo o vídeo aqui Deixa seu like, seu comentário Ai meu dedo Que horas são agora? Caraca Eu comecei Eu comecei Eu comecei Eu comecei a jogar Era um Nossa, era 9 da manhã 9 da manhã Puxa, alguns vídeos eu tenho que editar Porque tá tudo Ai, vou ter que editar alguns vídeos Alguns eu errei Outros eu tô indo Mas tá difícil Caraca Deixa seu likezinho Seu joinha Já já eu volto Gente Com mais um vídeo aí Vou tomar uma água lá E já volto Antes que minha cabeça Dê um tilt Isso sim E aí